Instrumentos achados em um sítio arqueológico no Piauí indicam que os primeiros humanos das Américas viveram no Piauí e teriam origem africana. Portanto, não teriam vindo da Ásia, como diz a teoria mais conhecida. A equipe de arqueologia da Fundação Museu do Homem Americano encontrou esses vestígios no sítio de Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara. A região, localizada no sudeste do Piauí, a mais de 500 quilômetros da capital teresina, reúne um dos principais complexos de arqueologia do mundo. São 172 sítios abertos à visitação. Nesta região, uma equipe de arqueólogos brasileiros e estrangeiros encontrou evidências que revolucionam a pré-história e o surgimento do homem no continente americano. São ferramentas rústicas feitas de pedra lascada, retiradas de blocos de quartzo e manipuladas a fim de que ajudassem em tarefas do dia a dia, como corte de carne e de madeira. Testes realizados na França, Suécia e nos Estados Unidos apontam que os instrumentos foram produzidos por seres humanos há 24 mil anos. Não é de hoje que os achados arqueológicos da Serra da Capivara alcançam datações bem mais antigas do que a calculada para a vinda do Homo sapiens ao continente americano, segundo a teoria tradicional. Pesquisas feitas aqui desde a década de 60 já encontraram vestígios humanos de até 100 mil anos. Mas agora, a comunidade científica parece mais flexível a aceitar uma nova explicação para o surgimento do homem americano. A arqueóloga paulista Niede Guidon foi quem descobriu o potencial da região. Nós temos aqui datações que provam que houve migrações que vieram da África, porque nós temos aqui também crânios humanos que têm características típicas de povoações africanas. E não de povoações asiáticas, como são os índios atuais. Nós temos também a questão de que a África, há cerca de 130 mil anos atrás, passou por um momento de seca muito grande. E as populações saíam para o mar à procura de comida e as correntes e os ventos trazem da África aqui para a região norte. Em 1991, o Parque Nacional Serra da Capivara foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Atualmente, recebe cerca de 23 mil visitantes por ano. A dificuldade de acesso é o maior entrave para o desenvolvimento do turismo regional. O aeroporto mais próximo fica em Petrolina, no Pernambuco, a 355 quilômetros de distância. Enquanto isso, estudiosos e aventureiros continuarão a se surpreender com a diversidade natural e os mistérios guardados na Serra da Capivara. Só aqui que a gente vai encontrar essas coisas. É o maior local do Brasil onde a gente encontra. E um dos melhores locais do mundo também. Música Música